E... Nossa, amigos, mano. Hoje é o meu rapazado. Mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hort. E hoje, rapaziada, é o vídeo que eu vou achar um iPhone 13, mano. Isso mesmo. Vou chamar o rapaziada que tá aqui. Rapaziada, eu acho que é um iPhone 13, gente. Mentira. Achou o iPhone? Meu Deus, cara, que bom. Achei, mano. Tá trilha? Aham. Mano, eu fui ali, logo ali, ó. Cabei, mano. Tava soterrado na terra. Ué? Cabei, cabei, cara? Mano, tava ali, mano. Eu peguei a localização e o celular tava logo ali. Mentira. Cês não tá ligado? Ai, mano. Mano, eu juro. A localização tava logo aqui. Ah, não entendi, foi. Nada. Pera aí, mas você perdeu lá e ele veio pra cá. Ele rastreou naquela parte de buscar o iPhone, sabe? Dá dano aqui. Mano, eu vou falar o que vai pra você. Meu Deus, tô desconfiando. Cadê meu celular agora, gente? Cadê meu celular, em verdade? Olha aqui, gente. Meu iPhone trans tá aqui, gente. Meu iPhone tá aqui, gente. Eu odeio que errou o telefone. E ele veio. Tá tocando? E você perdeu, ele veio na caixa. É, gente. Caramba, Léo. Não, você perdeu ele na trilha do bolso e aí ele caiu aqui dentro da caixa. Caraca, viagem. Não, mentira que tem o celular aqui dentro. Eu achei. Sério que tem? Ah, eu achei. Eu tenho o celular aí dentro mesmo. Eu achei esse iPhone aqui novinho na loja que eu comprei lá no Shops. Gente do céu. Que terror. Começando mais um vídeo pra vocês, gente. Eu adoro o iPhone. Isso aqui foi uma maneira... Nossa, é uma maneira burra de começar o vídeo. É uma maneira divertida e diferente pra começar, porque realmente eu não achei meu iPhone lá na trilha. Tive que comprar esse novo. Você vai achar caixinha? Nigo, você... Eu quis colocar, tipo, como se eu tivesse achado o bagulho, mas eu achei... Nossa, é essa bosta! Eu tinha que comprar outro. Não tá com cara de ir aqui não, hein? Ah, tá assim. Sai fora daí, tu vai até pegar... Ui, deixa eu colocar... Nossa, que susto. É louco. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, mano, minha capinha, minha película que eu vou colocar logo agora. Gente, esse aqui, mano, é um novo celular que eu comprei. Comprei lá na JR. Quinto do ano. O quinto do ano. Tá lasgando, hein? O que é isso? É o seu? Ainda bem que é o seu. Nossa, de aliás, você é branco. Sabe o que é isso aqui? As loucuras que a gente faz, sabia? Esquece de tirar do bolso igual você é burro. Quando você vai fazer trilha comigo, colocou o celular nessa calça assim da Marrique, que é maravilhosa. Ele colocou o celular assim, ó. Olha lá o que que acontece. Sai, sai, mano. Gente, deu uma tristeza no coração, Ju, mano. Fiquei tão triste. Mano, eu procurei pra caramba, tá ligado? Eu fui até no outro dia de caminhonete procurar de manhã, porque de noite não tava pra enxergar nada. E não achei, mano. Aí... Eu fui lá no shopping, comprei esse outro celular aqui. E, mano, eu não tinha como ficar sem, tá ligado? Eu realmente perdi, mano. A gente procurou ou não procurou, Thiago? Fiquei três horas com esse moleque procurando. É, mano. E eu também. Não existe um amigo assim, sabia? Não, eu tava lá também. Existe dois, então. Ah, é verdade. É verdade. Coronado também. Não, o Coronado tava lá porque ele tava sendo pago, né? O Thiago não tava sendo pago. Uuuu, grosso. Boa, rapaziada. Parou no vídeo aqui rapidinho pra falar pra vocês, mano. Da Colorix. Que é um aplicativo, mano. Que eu faço meu dinheiro extra, tá ligado? E é o seguinte. Vocês sabem, mano. Que um iPhone não custa barato, tá ligado? Então, eu vou agora fazer um dinheiro extra junto com vocês. Porque, mano. Além de eu ganhar um dinheiro extra agora, eu vou apresentar a Colorix pra vocês. E eu espero que vocês gostem, demorou? Vem comigo, mano. Porque eu vou ensinar vocês como ganhar um dinheiro extra agora, direto da sua casa. Usando, mano, o seu celular. Demorou? Gente, pra entrar na Colorix é muito fácil, mano. É só entrar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, faz o seu cadastro. É bem rapidinho. Depois que você fez seu cadastro, é só ir lá e depositar, mano. Lembrando que o valor mínimo é de 10 reais. Depois que você já fez tudo isso, você já está preparado pra colocar o seu dinheiro na Colorix. E apostar, mano. Lembrando, com responsabilidade. É pra maior de 18 anos. E agora, meu parceiro, eu vou fazer a minha grana pra me comprar meu iPhone. Então, bora lá, rapaziada. Já estou aqui na minha página do Colorix. E eu vou apostar 100 reais aqui no verde. Então, eu cliquei aqui no verde, no 100. Confirmei. E já foi concluída, tá ligado? Então, mano. Vamos ver se eu vou conseguir o dobro. Que é 200 reais. 5! 4, 3, 2, 1. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora, 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 bora. Verde, 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 verde. Meu amigo, caiu verde, rapaziada. E toma verde pra vocês. Agora estou com 292. Rapaziada, agora acabei de ir no verde. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou no vermelho agora. E eu vou colocar 290 reais. Mano, eu vou colocar tudo. Porque esse vinho dobro, eu vou ganhar 580 reais. No vermelho, mano, 200. Confirma. Vou colocar mais 90. 290. Vai, vamos, vamos, vamos. 290. É agora, meu parceiro, é agora. Bora, 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 bora. Mano, tem que cair vermelho, rapaziada. O bom é que você consegue olhar o gráfico aqui e ver qual que tá caindo mais. Tá vendo que tá caindo verde, 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 vermelho. Verde, verde. Então, eu acho que caiu muito verde. Agora tem que ser vermelho. E 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se caiu vermelho, vamos ver se caiu vermelho. Rapaziada, caiu vermelho agora, mano. Nossa, foi muito bom. Caiu vermelho e roxo, tá ligado? Aí quando cai vermelho e roxo, eu não ganho o dobro. Eu ganho, tipo, uma vez mais. Então, se era pra mim ganhar 580, eu acabei levando pra casa 428 reais, que também é muito bom. Então, bora mais uma, rapaziada. Vou ir no verde agora, tudo que eu tenho. Colocar 400 reais aqui. E bora, meu parceiro. Bora, eu coloquei 420, velho. Agora é só esperar. E, meus amigos, tem que dar certo. Porque se ganhar o dobro, eu vou ganhar papo de quase mil reais, rapaziada. E 2, 1, rapaziada. Acabou de sair, acabou de sair. Quase que eu perdi. Eu fui olhar pro computador. Na hora que eu voltei, já tinha ido. Ai! 600 reais eu acabo de levar pra casa. Também caiu roxo. Mas, mano, o bom é que a gente tá ganhando. Tá ganhando, tá ganhando. Eu também tenho a opção, rapaziada, de colocar no roxo. Mas eu também nunca testei a possibilidade de colocar em duas cores. Mas também dá, tá bom? Bom, rapaziada, vocês viram como que faz, mano, uma renda extra aqui no Colorix. E eu vou ensinar vocês também como que retira o dinheiro. Vem aqui em Minhas, Carteira, Retirada. Você coloca o valor que você quer retirar. O meu valor vai ser de 625. Vai colocar aqui seus dados bancários de novo, que vai estar aqui embaixo. A sua senha do Colorix. E aí você vai fazer a sua retirada. Retirada concluída. E aqui vocês já estão vendo o comprovante que eu recebi lá no meu banco do dinheiro que caiu lá, tá ligado? Deve ter caído uns 600 alguma coisa, porque tem algumas taxinhas do banco e tudo mais. Mas, mano, 600 reais, tá ligado? Então, eu comprei esse iPhone aqui com a ajuda da Colorix. Clique no primeiro link na descrição do vídeo, mano. Que você já vai fazer sua renda extra. Não perde tempo. E, rapaziada, vem com a gente, mano. Vem com a gente, que pode ser louco. E assim, rapaziada, foi tirar a thumb com o novo iPhone. Mano, esse iPhone aqui... Esse aqui, ó... Olha, já caiu. Olha. Ah, não. É porque eu tenho que fazer a licença com esse vídeo aqui, ó. Que eu tenho que pagar esse outro iPhone. Tô vendo? Se eu não colocasse ele na terra com uma pá aqui, ninguém ia clicar no meu vídeo pra xixi. Eu vou comer um outro bicho aí de terra. Olha, esse aqui, rapaziada, é novinho, mano. Novinho, novinho, novinho. Deixa eu limpar ele, que eu tô dando até dó. Dá só blusinha, Leonardo. Ah! Treinando o peito? Tô... Xixi. Também. Só que... Tá bom, já. Aí, tá limpinho. Dá polinha ele também. Bom, rapaziada, agora vamos lá pra dentro. Vou colocar a capinha nele, vou colocar também a película de proteção. Que, véi, de verdade mesmo. Esse celular aqui, ó, me deram duas ordenativas. Fazer um seguro nele ou amarrar uma cordinha. E é isso que eu vou fazer. Mano, não acredito que você tá fazendo isso. Tá enterrando o iPhone. Ah, agora vai enterrar. Agora vai ficar vendo no meio do barro. Agora vai ver. Agora vai ver. Vai ver. Tá escondendo pra você achar. Pô, eu podia fazer um vídeo desse, né? Quem achar o iPhone dentro de casa... Ganha o vídeo. Nossa, aí eu podia chumar e participar do vídeo ainda. Quebrou tudo a tela. Tava com película? Não. Bicho, já era. Acabou que você peda a bicho. É isso, mano. Eu vou colocar aqui uma cordinha. Aqui tem um lugar pra colocar uma cordinha. Vou deixar esse celular pendurar no pescoço. As pessoas também me falam pra me fazer um seguro no celular. Porque, mano, eu perco. Tá ligado? Tem compas aí? É, tipo um seguro. Se você perder ou você for roubado, aí o seguro vai lá e te paga o valor de um outro. Mas aí você tem que ficar pagando por mês. Caramba. É tipo, igual seguro de carro, tá ligado? Você bater ou quebrar a tela. Você tem um seguro pra celular agora. Eu não acho muito bom pra mim, não. Porque, sei lá, mano. Na minha cabeça eu não vou perder mais nenhum. Agora esse celular não vai ser da minha visão mais. Eu vou colocar ele, mano. Doi, é dentro de mim. Não vou perder mais. Vixe Maria. Mas então é isso. Coronado, toque de celular, mano. Novo. Achei o meu de novo. Mano, eu vou comprar uma cordinha, velho. Vai ser seu novo pingente. Vai, vai ficar aqui em mim. Vai, vai, vai. Vai ficar aqui. Ó, Dani, achei. Achou seu celular? Achei. Deu rápido. Por R$7 mil. Lá na loja. Sério? Aham. Baratinho, né? Baratinho, né? Esse é o seu quarto celular? Quarto celular. Sabe o que você pode fazer? Hã? De coração, tá? De coração. Pode te dar dicas. Pega uma capinha, amala uma corrente diretamente no seu braço. Obrigado. Porque você toma de celular... É, então, essa capinha aqui, ó, dá pra colocar aqueles negocinhos, tá vendo? Aí eu deixo pendurado no pescoço. Por um rastreador. A Londra e Track, não patrocinando. Eles põem um chip aí, você vai saber onde está. Sério? Sério? Nossa, legal, hein. Por um rastreador nesse celular? Ah, um rastreador também é bom, hein. Eu vou pensar mais que pagar R$50 por mês do que R$7 mil a cada três. Ah, três meses. Ô, Nanzinho, achei. Fechou? Achei lá na loja dos pernambucanos. Mano, você perdeu quantos telefones já? Mano, um monte, esse negro. Juro, uns quatro, mano. Ô, meu Deus do céu. Dá um celular pra ele. Dá um celular pra mim, pituzinho. Nossa, eu vou apertar a unha. Eu vou apertar a unha e não fazer a unha. Mano, eu perdi. E eu achei isso aqui... Você perdeu um quadriciclo. Perdi um quadriciclo, mano. E eu achei ele aqui enterrado na casa agora. Como assim? É porque eu comprei um novo, enterrei ele pra falar no vídeo que eu achei. Ué? É, pra ter um título e também, né? Porque se eu comprar outro celular... Ah, entendi. Você tinha anúncio no seu celular anterior que você perdeu? Com certeza. E se alguém conseguir desbloquear? Não desbloqueei? Ah, iPhone. Caramba, quem sabe a minha senha? Fala aí, Coralá. Ah! Mano, é... Tipo, eu acho que a pessoa que pega o iPhone, ela não consegue fazer nada. Vem de só as peças. Vem de só as peças. E o cara que achou o iPhone é um... Não é um... Fala uma coisa pra você, mano. O cara que achou um iPhone e não devolve... Eu falo, ó, o pessoal é mau caráter mesmo. É uma coisa que fala assim, a ocasião faz o ladrão. Mas se a pessoa estiver indo na delegacia entregar? Não, eu tô... Então, meio que quando eu perdi, eu achei que, tipo... E o cara levou na delegacia. O meu... É, você foi sortudo. Mas sabe, porque o meu... Não tinha nada. O meu tem uma foto minha atrás do meu celular e eu coloquei uma ligação de emergência no meu. Tipo assim, ó. Na hora que a pessoa liga meu iPhone, aparece uma mensagem. É ligar no número da minha mãe, que eu coloquei o número lá. E falou, esse iPhone foi perdido, devolveram urgente, por favor. Mano, a pessoa quer que ligar meu celular, mano. Ela sabe que tá perdido e que tem que devolver. Sabe como que a polícia achou meu número? Que era meu? Ah. Porque na bandejinha do cartão SIM tem o e-mail. Ah, aí a pessoa pesquisou isso. Não, daí a polícia federal... A polícia, na verdade, é civil, né? Tem acesso aos negócios. Ele ligou na Claro, que era o meu operador. Claro, vivo, quer dizer... E conseguiu. Nossa, mano. Tá bom, melhor. Eu te falei que aquela foto que eu tinha que ser ia perder, né? Aham. Devia ter guardado. Devia. É mesmo a foto que eu tinha. Eu tinha a foto... A linguaruda da Dani falou assim, ó. Se a foto no celular, você vai perder o celular, vai perder a foto. Eu falei. Mas sabe o que? Perde mesmo, mano. Olha aqui. É polaridade. O celular, tipo, fica aqui assim. Você tá com shorts, você tá com calça. Você tá com calça. Você põe o short... O bolso, tipo, raso. Ih, ele cai. É, mas é isso, rapaziada. Acontece, tá ligado? Mas foi o que eu falei. Tipo, não adianta desanimar, tá ligado? Porque você perdeu um bagulho ou estragar alguma coisa e você... Mano, simplesmente ficar borocochou, não querer fazer mais as coisas, não correr atrás, fi. Mano, ninguém vai catar e falar, ó, que dó de você. Toma um celular novo. Ninguém vai fazer isso, fi. Então, melhor você acordar e correr atrás do que é seu, tá ligado? Tipo, batalhar, conquistar de novo, porque às vezes acontece, tá ligado? Às vezes é só um dia ruim. O meu foi bem ruim, por sinal. Mas, mano, tem vários dias bons aí pra se viver também, né? O resto da nossa vida tem vários dias bons. Então, mano, dias ruins vão acontecer na sua vida, mas... Minha palavra pra vocês, nunca desistem, nunca desanimem, mano. Porque quem vai fazer correr atrás é você, fi, não é ninguém. Então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado. Comprei um celular novo. Tentei fazer de uma forma mais alegre, mais divertida, que eu achei e tudo mais. Mas, infelizmente, não achei. Comprei mais um celular. É isso, mano. Se você gostou desse vídeo, já deixa o likezão que vai me ajudar demais. E comenta aí, mano, se você gostou desse formato de vídeo. Ou se você quisesse que eu tivesse ido lá no shopping, comprado, gravado, tudo certinho, igual sempre eu faço. Mano, eu tento mudar, tá ligado? Aí eu vejo qual do jeito que vocês gostam. E é isso. Gostou? Deixa o like. Deixa um comentário aí positivo, mano. Porque a nossa vida é positividade, tá certo? Nós valeu, falou e fui.